Festa dos Povos, aniversário dos 395 anos de São Miguel Paulista São Miguel Paulista foi palco de uma grande festa e comemoração aos seus 395 anos O evento foi realizado na Praça Fortunato da Silveira com apresentações artísticas, danças típicas, cortejos, teatros, exposição, show musical, artesanato, workshops, oficinas culturais, literatura, gastronomia e ações de cidadania Foram dois dias de eventos com a participação de mais de 10 mil pessoas que puderam presidiar a extensa riqueza cultural existente em São Miguel Paulista No entorno da praça foram montadas barracas com comidas típicas, barracas de artesanatos, tendas temáticas e parque de diversões Mais de 80 atrações artísticas locais revezaram-se entre o palco principal, a tenda cultural, tenda dos povos da América do Sul e tenda pintando na praça Que além de realizar intervenções de arte, realizaram uma magnífica exposição de pintura em quadros Durante o evento foi montado também quiosques de fotografias instantâneas Onde foram produzidas fotos e lembranças ilustradas com a moldura do patrimônio cultural do bairro E para os amantes do antigo mobilismo, uma exposição de carros antigos abrilhantou as festividades Para as crianças, além do parque de diversões, os pequeninos também se divertiram bastante com brinquedos infláveis E com uma tirolesa montada pelo grupo de escuteiros, trazendo ao público o dia a dia de um acampamento O evento foi um sucesso e foi realizado pelo Ministério da Cultura via Lei Rouanet Tendo como proponente a ONG Jovens do Brasil, com patrocínio da Companhia Nitroquímica e co-patrocínio da Universidade Cruzeiro do Sul Além do apoio de uma comissão formada munícipes do bairro, Prefeitura Regional de São Miguel, Associação Comercial e órgãos públicos de segurança Festa dos Povos, aniversário dos 395 anos de São Miguel Paulista Bate forte o tambor, esta é nossa nação, salve o rei, coroa, rainha, somos filhos de São Miguel